Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem. Vamos para mais uma receitinha? Fácil de fazer, super econômica e você vai adorar. Você que está me fazendo uma visita hoje pela primeira vez, muito obrigada e seja muito bem-vindos. Aqui cabe todo mundo, nós somos uma família. Volte sempre, se você gostar, não se esqueça, já vai compartilhando com seus amigos e familiares as nossas receitinhas. E se você gostar mais ainda, não se esqueça, se inscreva no canal. Venha comigo toda semana fazer uma receitinha diferente. Meus inscritos maravilhosos, mais uma receitinha para você em especial. E vamos lá para os nossos ingredientes. Pessoal, vamos fazer um sabão tipo homo, usando hoje o óleo de canola. A pedido de um inscrito meu do canal, Felipe, lá de Belo Horizonte. Um abraço, Felipe. Então, para você aí que está desempregado, que quer uma fonte de renda extra, vamos lá, uma dica para você ganhar dinheiro, tá ok? Aqui eu tenho 500 ml de água e aqui eu tenho 420 gramas de soda, soda 99%. Vou colocar aqui já para dissolver a nossa soda. Enquanto a nossa soda dissolve, vou passar o resto dos ingredientes. Aqui eu tenho 250 ml de água e aqui eu tenho 250 gramas de açúcar. Vou colocar aqui, vou levar ao fogo, fazer uma calda e vou deixar esfriar. Para essa receita eu vou usar 2 litros de óleo de canola, tá? Aqui eu tenho 900 ml e aqui eu tenho 1 litro e 100 ml de óleo. Eu fiz bolinho de chuva, então não sujou. Está limpinho o nosso óleo, tá? Eu vou usar ele sem purificar. Eu vou usar também, para dar um cheirinho, esses dois desinfetantes, folhas frescas e esse de lavanda. Vamos usar também 1 litro de álcool etanol, tá ok, gente? Vamos usar também 500 gramas de sabão em pó. Esse sabão em pó meu é bem fininho, mas eu vou dissolver ele na água fervendo para colocar nesse sabão, para não ter perigo de separar, tá bom? Não se esqueçam de usar suas proteções, tá ok, gente? Luva, máscara, sapato fechado, etc. Aqui, gente, eu tenho 4 litros de água que eu coloquei para ferver. Depois eu vou colocar mais 4, tá bom? E aqui eu tenho a nossa calda, que eu já estou fazendo aqui para fazer a nossa glicerina, tá bom? Eu vou iniciar, gente, já colocando nessa bacia os nossos óleos, tá bom? Então, eu vou colocar 1 litro e 100 ml, tá? Esse óleo só foi usado uma vez. Está um pouquinho sujo aqui no fundo, mas depois eu limpo ele. E eu vou colocar mais 900 ml. Gente, esse sabão é aquele que você vai fazer e ganhar um dinheirinho extra aí na sua casa. Você que está desempregado, precisando de um dinheirinho extra, esse sabão é uma ótima oportunidade. Não fica cheiro de óleo nas roupas. Vamos colocar o nosso álcool aqui, bem devagar, tá ok? Tudo que você colocar, você mexe muito bem, tá bom, gente? Não deixa de misturar muito bem os seus produtos. Olha, gente, eu sempre falo para vocês mexerem muito bem os seus ingredientes, tá? Porque senão ele pode dar errado, se não misturar bem os ingredientes. Ele mudou de cor, é normal, tá? Ele ficou meio esverdeado. Agora, eu vou vir aqui com a nossa soda já dissolvida. Quando você coloca a soda, ele já muda de cor e já começa o processo de saponificação. Tá ok, gente? É muito rápido para dar ponto esse sabão. Em menos de 10 minutos, você faz um sabão de ótima qualidade. Olha aqui, ó, ele já deu ponto, já saponificou. Agora, eu vou mexer mais aqui até virar um doce. Olha, gente, tem 5 minutos que eu estou mexendo. Ele já dá um doce de leite, tá vendo? Olha, nós vamos deixar ele parecendo uma massa de pão. É muito rápido para fazer esse sabão e vocês vão ter aí um sabão de ótima qualidade. Vamos mexer aqui juntinho até virar uma massa de pão, tá bom? Vamos lá. Olha, ficou uma massa de pão aqui, uma massa de bolo. Tá vendo? Olha que coisa mais linda que ficou. Tá vendo? Menos de 10 minutos ficou essa massa aqui, gente. Agora, é só pegar os nossos 4 litros de água e trazer para cá para a gente estar dissolvendo. Tá bom? Vamos lá. Aqui está os nossos 4 litros de água fervendo. Vou colocando aqui e vou mexendo, tá? Nós temos que dissolver isso aqui todinho, sem ficar nenhum gruminho. Aqui, gente, nos meus 4 litros de água fervendo, já estou colocando aqui o meu sabão em pó para dissolver, tá? Eu dissolvo o sabão em pó, gente, para não ter o problema, não correr o risco dele separar no nosso sabão líquido, tá bom? Porque, de vez em quando, ele separa, tá bom? Vamos terminar aqui? Já está completamente dissolvido, prontinho para a gente colocar no nosso sabão líquido. Já dissolvi ele todinho, gente. Vou misturar agora com essa colher maior aqui, ó. Olha só, já está todinho dissolvido. Agora, eu vou vir com os meus 4 litros de água fervendo, juntamente com o sabão em pó, tá bom? Vou colocar e vou já mexer. Não se esqueça de mexer seu sabão, tá bom? Eu sempre falo isso, tá, gente? Mexa muito bem. Já vou vir aqui com a minha calda de açúcar. E mexa, mexa, mexa. Depois de mexer muito bem, nós vamos dar início aqui colocando a nossa água fria, tá bom? Quando você colocar água fria, ele vai dar um choque térmico aqui, tá bom? 5 litros de água fria. Quando você coloca água fria, ele já vai dar uma engrossada muito grande, tá bom, gente? E essa vasilha minha tá pequena, eu vou ter que trocar. Como sempre, eu tenho que trocar as vasilhas, porque fica pequena. Olha, tá parecendo um caldo de cana, olha que lindo. Olha que lindo. Gente, essa bacia aqui é maior. Ela cabe 30 litros. Aquela outra cabe só 20 litros, tá? Então, eu vou despejar aqui, ó, pra gente dar início e ir colocando água aos poucos até a consistência desejada. Colocando 5 litros de água aqui nessa bacia que nós iniciamos a nossa receita. Tá cheio de espuma, olha só. Vou colocar mais 5 litros de água. Vou colocar mais 5 que cabe aqui, tá? Mas tá grosso, 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 viu? Tá parecendo um melado de cana, olha só que coisa mais... Olha a espuma que juntou, gente. Olha o jeito que ele tá, tá vendo, ó? Cheio de espuma por cima e bem espesso, tá? Mas é assim mesmo. Vamos deixar ele aqui dar uma descansada, esfriar, aí eu volto com vocês, tá? Olha, gente, deixei aqui umas 5 horas, já dei uma esfriada boa. Agora eu vou diluir nosso sabão em duas bacias, tá bom? Essa aqui de 30 e a outra de 20. Vou começar a diluir. Nessa bacia azul eu tenho 15 litros de água. Vou começar a diluir ele, tá, gente? Eu vou fazer um sabão azul na bacia azul e um sabão verde na bacia transparente. Já diluí aqui, então aqui na bacia azul e na bacia transparente. Agora eu vou deixar de um dia pro outro aqui, umas 10 horas. Aí a gente volta pra tá colocando corante e essência, tá bom? Ele vai ficar bem grosso. Vamos deixar aqui de um dia pro outro, tá bom? Olha, gente, eu deixei passar aqui, ó, umas 10 horas mais ou menos. Olha o tanto que ficou grosso. Grosso, grosso, grosso. Tem que colocar água, tá? Diluir mais água. Só que eu não tenho frasco pra colocar tudo isso de sabão, tá, gente? Nesse sabão aqui da bacia azul, eu vou colocar um corante azul, tá, gente? Algumas gotas aqui pra ele ficar azul. Nessa outra bacia eu vou colocar um detergente verde pra ele ficar verde. Olha que lindo que ele tá ficando. Tá grosso, tá pedindo mais água aqui, gente, tá pedindo, tá? Aqui já tem 50 litros, mas eu não vou colocar tudo isso, porque eu não tenho vasilha pra armazenar, tá bom? Nesse verde eu vou colocar folhas frescas. É, dá um cheirinho maravilhoso. É um desinfetante que dá um cheirinho maravilhoso, tá? Fica tão gostoso o cheiro, tão gostoso. Agora eu vou dar uma boa mexida nele aqui, ó. E já tá prontinho pra guardar. Mas olha como ele tá grosso. Tá grosso, grosso, grosso. Ele cabe mais aqui uns 10 litros de água. Nesse azul eu vou colocar esse desinfetante de lavanda, ó. Mata 99,9% as bactérias. Vamos colocar aqui uns 50 ml. Olha como está lindo esse verde, olha. Com óleo de canola, nós temos aqui 25 litros desse sabão líquido. Olha que maravilhoso, tá pedindo mais água, tá? E esse azul nós temos mais 25 litros de sabão líquido, pedindo mais água, mas eu não vou colocar. E essa é a minha dica de hoje. Desse sabão lindo, lindo, lindo. Faça, vocês não vão se arrepender. E aí, meus amigos e minhas amigas. Gostaram da nossa receitinha? Fácil de fazer, né? Só precisa um pouco de paciência e tudo dá certo. Não é? Você que me visitou, muito obrigada. E volte sempre. Se você gostou, não se esqueça. Compartilhe com seus amigos, familiares. E ó, se inscreva no canal. Vem ajudar o canal a crescer. E só assim eu posso voltar e trazer novas receitas pra vocês. Ok? Meus inscritos, um beijo a cada um de vocês. Fique com Deus. E que Deus te proteja, te guarde, te ilumine de todo mal. Tchau, tchau. Tchau.